Oi, seja muito bem-vindo ao Sobre a Rocha. Nosso texto hoje está em Judas, versos 24 e 25. Ora, a aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, a único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Que palavras lindas! Só existe um Deus capaz de nos proteger, de nos salvar, pois Ele é grande e merece todo o nosso louvor e adoração. Só Ele é capaz de nos limpar e nos purificar de toda a injustiça. Só o Senhor nos salva. Por isso, hoje, entregue-se a esse Deus que era, que é e que há de vir. Vamos orar? Deus Santo, misericordioso, Tu és tremendo, Tu és eterno, Senhor. Queremos nos entregar a Ti neste dia e dizer que nós Te amamos e Te adoramos e queremos render louvores para todos sempre, pois Tu és um único Deus. Oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.